Vamos falar então, texto, né, Allan Kardec e a sua missão. Uma belíssima mensagem enviada a Kardec, né, dada a Kardec pelo Espírito da Verdade, no livro Obras Póstumas, está lá essa mensagem. Onde o Espírito da Verdade vai dizer a Allan Kardec qual era a sua missão. Eu imagino a emoção e como Allan Kardec leu esta mensagem. Diz aí o Espírito da Verdade. A missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Vertiais abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre espaços, urses, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mistério, primeiramente, para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato. A fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Mensagem do Espírito da Verdade a Allan Kardec. A Luísio Guigino. Ler uma mensagem como essa... É difícil, hein? Imagino que Kardec sentiu uma emoção profunda, mas as advertências que o Espírito da Verdade dão a Kardec aqui são muito fortes, aponta que ele diz o seguinte, em determinado trecho. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Todos nós queremos viver mais tempo. E Kardec se sacrificou para trazer esta mensagem para nós. Então, vamos aí à pergunta da produção do programa. Diante desta página aqui, Luísio, qual era essa missão de Allan Kardec? Pois é. Nós aprendemos no livro dos Espíritos, quando fala na questão 132, no objetivo da reencarnação, a espiritualidade diz que o objetivo da reencarnação é nós caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Tudo bem. Mas depois ele arremata essa resposta fazendo uma colocação de que, para tanto, temos que vivenciar as vicissitudes da vida. Temos que passar pelas vicissitudes da vida. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, nós vemos aqui, nesta página, muito claramente, as dificuldades que Kardec teve que enfrentar para cumprir a sua missão. E qual era a missão de Kardec? A missão de Kardec era organizar, codificar, como nós normalmente falamos, a doutrina que veio dos Espíritos. Isto é, a revelação que veio da espiritualidade, trazendo para nós aquilo que nós precisávamos alcançar com mais clareza para que pudéssemos, então, orientar a nossa vida. Então, Kardec, ele é visto como aquele que dedicou a sua vida, a sua energia, para trabalhar, para divulgar para todos nós a doutrina dos Espíritos. E é uma coisa interessante, porque com esse trabalho que ele fez, que ele desenvolveu, nós verificamos que a ação dele dentro do Espiritismo é tão notória que chega a ponto de, hoje em dia, nós dizermos que nós somos kardecistas. Quando, na realidade, nós somos espíritas, certo? E seguimos a doutrina como codificada, como organizada por Allan Kardec. Então, Allan Kardec tem um valor muito grande, mas a doutrina é dos Espíritos. Então, por isso, recebe o nome de Espiritismo. Maria de Fátima Miranda, então vamos trazer a sua análise agora também. Qual era a missão de Allan Kardec, a ponto de o Espírito da Verdade enviar a sua mensagem tão bela, mas de tamanha profundidade e que, de certa forma, assustaria qualquer um de nós? Porque nenhum de nós, como diz aqui na mensagem, quer enfrentar um caminho tão espinhoso como Kardec foi anunciado para ele que o caminho que ele iria ter que trilhar era muito espinhoso. Que missão era essa? É, muita paz. A missão de Kardec, além da missão pessoal, não é? Da consolidação de homem de bem, que é o objetivo da reencarnação, como a Luísa bem colocou, era atender a solicitação de Jesus. Porque, para ser ele o codificador da doutrina, ele não se escolheu para tal, não é? Ele recebeu esse convite de Jesus. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele faz, se pode o Espírito falir na sua missão? E os Espíritos respondem, se não for um Espírito superior. Porque o Espírito superior não solicita missão que envolva pessoas fora do seu ciclo pessoal, não é? O Espírito superior, ele pode pedir uma missão para atender necessidades dentro de um foco ligado a Espíritos que ele tem um comprometimento. Mas uma missão de grande porte, a nível de terceira revelação, um Espírito superior não pede, ele recebe, não é? Então, nós já vamos compreendendo aí que Kardec é um Espírito superior. E falir numa missão, falir em qualquer situação é um fracasso. E Espírito superior, numa missão de grande porte, ele vai falir se ele não usar o livre-arbítrio e fugir da tarefa. Mas ele tem um estofo moral para perseverar. E a missão de Kardec era atender o convite de Jesus, não é? E Jesus, na condição de Espírito puro, ele não convidaria um Espírito para uma missão de grande porte, que era justamente a chegada do Consolador à Terra, que era uma promessa sua ainda quando esteve em um corpo de carne entre nós. Ele não convidaria alguém que ele não soubesse da sua habilidade, capacitação e recursos necessários para efetivamente dar conta da tarefa, não é? Nós vamos encontrar Kardec, ele perguntando, e se eu fali da minha missão? Aí nós vemos a grandeza desse Espírito. Porque nós não admitimos de público as nossas fraquezas, só quando estamos começando a nos despir do egoísmo e do orgulho. E ele se coloca, mas e se eu fali na minha missão? E os Espíritos dizem, outro dará continuidade. Nós sabemos que aí tem mais a humildade de um Espírito superior do que a probabilidade de falência dele. Ele faliria se ele recuasse e simplesmente não usasse o livre-arbítrio dele no cumprimento da tarefa que foi convidado. Mas moralmente ele trazia estofo moral para concluí-la, não é? Então nós vamos ver que a missão de Allan Kardec era atender a solicitação de Jesus e com isso ele vinha descortinar para nós uma era nova. Ele, dele mesmo, ele usou a sua metodologia. Enquanto pedagogo, coube a ele a responsabilidade de coordenar e decidir como elaborar aquela codificação. Mas o conteúdo da codificação não era propriedade dele. Eram os Espíritos superiores através do Cristo trazendo para nós. Então o bojo maior da missão de Kardec junto à doutrina espírita era nos trazer, nos apresentar as soluções para que nós pudéssemos refletir a nossa potencialidade para construir felicidade. É isso aí. Luiz, vamos aprofundar um pouco, né? A gente tinha colocado algumas perguntas para servir aí para quem está chegando, quem quer conhecer a doutrina espírita. E mesmo para muitas pessoas que estão há muito tempo, mas que ainda não conseguem compreender isso. O Allan Kardec, ele é o criador da doutrina espírita? Daí o termo kardecismo ser tão forte? Não, não. O criador da doutrina dos Espíritos são os Espíritos, porque a doutrina é dos Espíritos. Allan Kardec tem um papel muito importante nesse contexto, porque ele foi que organizou. Existe uma história muito comprida, que aqui nós não vamos detalhar, mas Kardec foi preparado para isso durante a sua existência, inclusive antes de vir para cá, quando ele então recebeu essa missão. E aqui ele era um pesquisador, dominava várias formas de apresentação da ciência e do conhecimento do homem, e isto era um magnetizador, e isto inclusive foi o que determinou que ele buscasse o que estava acontecendo quando dos episódios, das mesas girantes. Que para ele era uma coisa natural, porque como magnetizador que era, ele via que os fluidos poderiam estar promovendo e provocando aqueles episódios que virou moda na sociedade parisiense. Mas no momento em que as mesas começaram a responder perguntas, demonstrando a presença de uma inteligência, não mais apenas um fenômeno físico, mas de uma inteligência, ele mergulhou na busca da origem dessas inteligências. Então, em a célebre colocação de Kardec, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E a busca desta causa inteligente determinou que ele procurasse esta causa e ele se deparou com aqueles que já haviam vivido entre nós e que agora estavam vivendo no mundo dos espíritos, os desencarnados. Então, isto deu origem, deu partida para que ele pudesse, com todo o seu conhecimento, com toda a sua perseverança, com toda a sua dedicação, ele pudesse, e com a ajuda, logicamente, da espiritualidade, ele pudesse desenvolver e organizar aquilo que hoje em dia nós conhecemos como a doutrina dos espíritos. Lembrar-se de um detalhe importante, que Kardec traz essas revelações na revista Espírita, que era a revista que ele publicava, de forma a se corresponder com o movimento Espírita, de uma forma mais ampla, e ali ele faz algumas revelações sobre o seu começo na doutrina, e ele diz o seguinte, que ele não acreditava nos fenômenos que a Luísa acabou de dizer. Num primeiro momento, ele achou que aquilo fosse uma questão de fenômenos magnéticos, depois ele achou que aquilo estava muito fantasioso, ele disse que quando os espíritos falaram para ele sobre a reencarnação, ele no primeiro momento, ele refutou, ele não aceitou, e que os espíritos depois demonstraram a ele pela lógica e pela racionalidade, que aquilo era possível, que aquilo era real. Então, se ele fosse o criador, como é que ele ia ser o criador de algo que nem ele entendia ou acreditava? Só isso já derruba essa tese. Porém, tem uma pergunta aqui interessante no WhatsApp, foi enviada aqui uma ligação da nossa ouvinte Luciana de Irajá, ela disse o seguinte, como podemos, então, baseado no que a Luísa falou, como podemos nos declarar espíritas sem sermos confundidos com as religiões afros? Que aí ela cita um bando, candomblé, e sem usar o termo kardecista, abraça a todos. Por quê? Quando a gente fala que é espírita, é natural de quem não tenha conhecimento do que seja o espiritismo que fique com uma dificuldade de entender se nós somos espíritas, umbandistas, candomblécistas, e aí, para a pessoa facilitar o entendimento do outro, falar assim, não, eu sou kardecista. E aí, Maria de Fátima Miranda, a pergunta aqui é da nossa Luciana do Irajá. É, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec, que ele teve essa preocupação em nos esclarecer o que é espiritualismo e o que é espiritismo, não é? Então, espiritismo é um neologismo, é uma palavra que ele organizou para deixar claro que o espírita é aquele que tem uma compreensão, não é? E tem uma aceitação dos postulados espírita. Então, ele vai nos mostrar que qualquer, o espírita, ele é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. A diferença entre a doutrina espírita e as religiões afro é porque as religiões afro elas não estão calçadas dentro desses aspectos que a doutrina espírita está. Ciência, filosofia e religião. Isso não é um demérito, ao contrário, não é? Porque o que Jesus vai querer saber de nós é aquilo que nós fizemos da oportunidade reencarnatória. existem homens de bem professando religiões diferenciadas, que não são a filosofia, a compreensão religiosa espírita. Então, como é que nós vamos fazer para não ser confundidos? É buscando estudar a doutrina espírita, colocando em nossa vida diária, em nosso dia a dia, os postulados espírita, para que a nossa conduta ela não seja de alguma forma vinculada a rituais, não é? Porque a Umbanda e as religiões afro, elas têm a mediunidade como pauta, mas a maneira de trabalhar a mediunidade ainda é de uma forma ligada a rituais, não é? Então, nós não podemos achar que somos melhores do que um bandista, ou que eles são atrasados em relação a nós. Cada um está no seu nível de compreensão e servindo a Deus de uma forma respeitável e conscienciosa, de acordo com as suas escolhas. Mas a única maneira que nós temos para ser identificados como espírita é buscando estudar, compreender, entender e selecionar as nossas escolhas pautadas naquilo que a doutrina nos apresenta. É, a Miranda foi muito feliz porque Allan Kardec pergunta aos espíritos qual era a melhor doutrina, a melhor religião, e eles falam que é aquela que estimula o homem ao bem. Isto quer dizer, toda religião que nos leva à prática do bem, esta é a melhor. Então, seja o catolicismo, seja a religião protestante, seja os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, não importa a religião. Agora, é possível que nós expliquemos às pessoas as diferenças. E ainda tem um detalhe, os espíritos mais amadurecidos que dirigem as religiões afro, estamos falando dos desencarnados, eles tinham uma compreensão mais profunda e mais ampla disso tudo. Agora, o que é que nós vamos trazer para a nossa reflexão no dia a dia? Os espíritos que se manifestam na Umbanda, nas religiões afro-brasileiras, também se manifestam na casa espírita. Só que na casa espírita, eles não têm necessidade de usar um aparato que é próprio de um ritual afro. tendo a oportunidade de conversar com o espírito em uma reunião mediúnica onde ele se postou a princípio com uma fala que identificava uma característica afro, nós esclarecemos a ele, olha, o senhor pode falar de forma tranquila, normal, para que eu possa compreender, porque se o senhor falar em uma língua que eu não entendo, não vai haver comunicação. E a sua comunicação é importante e eu quero aproveitar e aprender junto. E a comunicação aconteceu, ele mudou a maneira de falar e ninguém ficou melindrado e aprendemos juntos. A Rita Pimenta fala assim, Miranda, por eu, várias vezes, falar que sou espírita, fui chamada de feiticeira. Aí, Aloysio. Hoje, falo que sou espírita cardecista, para que muitos não confundam. Olha que, mesmo assim, alguns poucos falam que eu sou feiticeira. Olha, Rita, de repente, tu já foi mesmo, né? Então, a gente não sabe das nossas vidas passadas, mas é necessário conhecer a doutrina espírita para esclarecer, com todo o respeito às outras religiões, a gente poder definir o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Chegamos aí, passa rápido demais, chegamos ao final do primeiro bloco, mas já já voltamos, dando sequência a esse estudo maravilhoso, essa homenagem a Allan Kardec, dia 3 de outubro, fez aniversário do momento em que ele retorna ao nosso mundo, que ele vem trazer a doutrina e a gente está aqui hoje falando um pouquinho mais sobre ele e a doutrina espírita, é claro. Já já voltamos. Debate da Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com. Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras, 7h30 da noite, a peça Paulo e Estêvão ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção-geral de Caíque Assunção. O elenco é de primeira linha com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Caíque Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, 5, 12 e 19 às 7h30 da noite, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e meia entrada é R$ 30,00. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus é o Santa Casa Santa No dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local o valor do ingresso é de 55 reais. locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das sete às oito da noite telefone 3209-1811 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 3 3 8 6 1 4 2 2 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar estou eu aqui na companhia de Aloysio Guiggino à minha direita à esquerda Maria de Fátima Miranda e juntos estamos falando sobre o tema Allan Kardec e a sua missão lemos logo no início uma página belíssima que está no livro Obras Póstumas de Allan Kardec onde o Espírito da Verdade revela a Kardec qual era a sua missão e ele diz que a missão de Allan Kardec era rude por quanto se tratava de abalar e transformar o mundo inteiro imagina Kardec lendo isto meu Deus Miranda até citou que ele pergunta mas e se eu falhar dentro da sua humildade poxa recebe uma mensagem que você tem uma missão que vem abalar e transformar o mundo inteiro agora por que abalar e transformar o mundo inteiro porque a doutrina espírita ela tem a missão de trazer o evangelho de Jesus na sua mais primitiva pureza é só isso que é a missão da doutrina espírita fazer com que todos os homens se enxerguem como irmãos a doutrina espírita tem esta missão de mostrar que nós não precisamos buscar a melhor religião que a melhor religião é o fora da caridade não há salvação que nós possamos fazer o bem que não importa se temos a religião A, B, C ou D mas que amêmonos uns aos outros assim como Jesus nos ama então esta era a missão colocada a Allan Kardec só que ele previne a Kardec todas as dificuldades que ele iria enfrentar no decorrer desta caminhada e Allan Kardec ele vai dizer para a gente lá no livro Obras Póstumas depois desta mensagem ele vai dizer o seguinte escreva esta nota a 1º de janeiro de 1867 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação que nós acabamos de ler no início do programa e atesto que ela se realizou em todos os pontos pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados com a injúria a calúnia a inveja e o ciúme libelos infames se publicaram contra mim as minhas melhores instruções foram falseadas traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem eu prestei serviços a sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam ao meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam disseram que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu despagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo então ele era acusado de comprar o apoio com o dinheiro da própria sociedade continua Kardec nunca mais me foi dado saber o que é o repouso mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho tive abalada a saúde e comprometida a existência é um desabafo é das coisas mais bonitas que eu já li que Kardec escreveu é esse ato de humildade dele esse desabafo mas ele fala a parte boa também antes de eu passar para a Miranda aqui graças porém a proteção e a assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude tem a aventura de reconhecer que nunca sentir o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa sem me preocupar com a maldade de que era objeto segundo a comunicação do espírito de verdade eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou então Miranda é belíssimas as palavras de Kardec e aí nós paramos para olhar para nós se Kardec que era Allan Kardec esse espírito realmente preparado um espírito superior teve que passar por isso tudo assim como Jesus por que nós não vamos passar e aí Miranda primeiro ele foi convidado a abrir mão do nome de batismo dele não é até aí tudo bem ele simplesmente estava usando o pseudônimo Allan Kardec dentro de uma orientação de um porquê mas quando ele precisou lidar com todas essas situações ele despersonificou não é aí vieram a abnegação e o devotamento Jesus ele veio nos ensinar ele veio nos falar sobre o reino dos céus e nos deixar todo um roteiro para que nós edificássemos em nós o homem de bem mais tarde ele escolhe um dos seus missionários para vir trazer para nós o consolador prometido nos ensinando a fazer o caminho de volta ao pai e Allan Kardec ele é o referencial de tudo que ele codificou porque a forja de homem de bem ele já trazia em si mesmo então todos esses embates que ele enfrentou toda a perseguição lidando com a frustração olha a frustração é algo muito complicado uma criatura frustrada ela é capaz de atitudes muito mesquinhas mas foi através de tudo isso que ele consolidou para nós que é possível porque se ele codificasse a doutrina e não tivesse se rasgado dilacerado e de alguma forma tivesse despersonificado de qualquer resquício de inferioridade essa doutrina não teria hoje para nós o caráter que Jesus dedicou a ela então toda a luta toda a dor que ele enfrentou foi para mostrar para nós que é possível então qualquer um de nós pode começar agora a edificação desse homem de bem que nós precisamos ser porque nós queremos sentir felicidade queremos ser instrumento de felicidade então temos que nos despersonificar olha muita gente participando agradecer você pode continuar participando o telefone é 3386 1400 3386 1400 e whatsapp 98486 7633 98486 7633 e o pessoal do facebook aqui também participando ativamente a Andrea Carla a gente está em dívida com a Andrea Carla eu porque a gente no último programa não conseguiu ler a pergunta dela ela já aqui deixou várias perguntas algumas que não são nem pertinentes ao tema mas que a gente pode sim tentar de alguma forma ajudar e tentar responder depois então mandar um abraço para a Andrea para o Juan Ferreira que está participando bastante aqui também a Serlei Santos Angela Madeira Sônia Faia e a Leila Leila que a Leila falou que eu não falo o nome dela mas está sendo falada aqui com todo carinho Leila um grande abraço para você Sônia Faia que já compartilhou muito obrigado é muito importante para nós que vocês compartilhem claro se estiverem gostando né se vocês estiverem gostando do programa gostando do tema compartilhem porque todos que estão na sua rede de contatos no Facebook poderão também receber o programa e além de tudo estará ajudando na divulgação da Rádio Rio de Janeiro os irmãos samaritanos também um grande abraço Indira Paiva Kátia Correia Rita Pimenta mais quem aqui Leonora Aranda Amarli Soares Dutra André Cadei o André Cadei um ativo defensor divulgador da nossa Rádio Rio de Janeiro um grande abraço querido amigo André Cadei a Kátia Correia mais uma vez a Rose Gouveia Sidney Werneck Carmen Lúcia Rocha que também está sempre com a gente ela diz sem Allan Kardec não teríamos o Pentateuco para estudar para continuar divulgando essa doutrina de amor outro viria em seu lugar a Luísa Guiggino vamos lá não estou brincando não, não, é porque normalmente a gente fala de uma coisa que a gente conhece o codificador da doutrina dos espíritos o organizador da doutrina dos espíritos é Allan Kardec mas Allan Kardec pergunta aos espíritos na sociedade para a exigência de estudos espíritos e se eu falhar e a espiritualidade responde outro virá em seu lugar então na realidade ele tinha uma missão e ele a cumpriu certo mas se não a cumprisse e se o momento era de trazer para nós a terceira revelação como nós denominamos o espiritismo outro viria e traria essa revelação só que Kardec cumpriu a missão que ele recebeu e trouxe para nós a doutrina dos espíritos organizada como a espiritualidade ditou para ele nas respostas às perguntas feitas aproveita que você taca a palavra comenta também essa passagem que nós lemos agora do livro Obras Póstumas tem muita gente perguntando aqui onde é que está essa mensagem de Kardec está no livro Obras Póstumas onde ele está falando sobre a sua missão e aí tem a mensagem do Espírito de Verdade e logo abaixo tem uma notinha de Kardec falando que tudo aquilo que o Espírito de Verdade fala para ele aconteceu aconteceu então Aloysio muitas pessoas reclamam nós passamos por isso por perseguições por calúnia e Kardec fala de pessoas que na sua frente lhe abraçavam e por trás o apunhalavam mas nós não conhecemos isso não nós nem fizemos isso nunca nunca fizemos isso e é interessante que Kardec coloca aqui para a gente que ele buscou na assistência dos bons espíritos e na confiança dele em Jesus a força necessária para seguir em frente apesar das dificuldades acho que é uma grande mensagem para todos nós para todos nós porque é isso nós normalmente costumamos designar como sendo fé ele acreditava naquilo que ele fazia e se nós pudermos algum dia nós colocarmos que eu acredito no que faço e faço o que eu acredito nós estaremos bem apenas temos que conhecer para podermos colocar em prática aquilo que nós já entendemos e Kardec entendeu Kardec dentro da sua conforme nós nos referimos hoje aqui quando ele viu aqueles fenômenos todos que ocorriam e ele como pesquisador que era como cientista que era ele procura a causa daqueles fenômenos ele se depara com os espíritos esses seres incorpóreos que faziam com aquelas coisas acontecerem e que diziam respeito àqueles que estiveram entre nós e que naquela situação estavam no plano espiritual já desencarnados então daí nasce essa busca de entendimento certo daquilo que vem para nós através das perguntas que Kardec na sua sabedoria no seu bom senso na sua organização ele coloca e que obtém então através de vários médios de vários lugares as respostas àquelas perguntas que eram colocadas para todos então nós vemos que a doutrina dos espíritos ela foi organizada por Allan Kardec dentro do seu esforço da sua dedicação da sua preparação para que tivesse êxito dentro da sua proposta mas ela não é uma doutrina de Kardec ela não é ela é uma doutrina dos espíritos que foi então organizada por Allan Kardec é uma coisa importante o Luiz falou muito bem que essa questão de que Kardec até humildemente se coloca pô mas será que eu posso conseguir dar conta dessa missão mas na questão 579 do livro dos espíritos tem algo interessante para a gente refletir o próprio Allan Kardec pergunta aos espíritos pois se é Deus se é de Deus que o espírito recebe a sua missão como se há de compreender que Deus confia uma missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir então ó se Deus concedeu a missão ou seja a quem for esta missão e qual for a missão ele sabe se aquela pessoa que recebeu a missão dará conta ou não vamos ver a resposta dos espíritos não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido sábio crede e seus planos quando importantes não se apoiam nos que acham de abandonar em meio a obra toda a questão está para vós no conhecimento que Deus tem do futuro mas que não vos é concedido então o espírito de verdade diz para Kardec lá no início o seguinte que a sua missão é rude porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro então Jesus sabia perfeitamente a quem ele tinha dado a missão e sabia que Kardec iria cumprir a missão a ponto de que os próprios benfeitores espirituais chamavam Allan Kardec que estava encarnado de mestre mas evidentemente que no contexto humano Kardec sabia sim que ele poderia falir como qualquer um mas Deus sabia que ele conseguiria realizar a tarefa na realidade se nós formos entender esse processo nós vamos ver que todos nós temos uma missão com certeza pode ser com um M maiúsculo ou com um M numa caixa bem pequenininha mas todos nós temos uma missão e essa missão sempre dirá respeito ao seu progresso moral todos nós temos uma responsabilidade para conosco que é de nós evoluirmos moralmente se nós vamos evoluir ou não dentro daquilo que é previsto é uma questão de nós aplicarmos o nosso livre-arbítrio as nossas escolhas então cabe a cada um de nós levar a bom termo aquilo com o que nós nos comprometemos antes de nos ligarmos a vida física vamos aqui pagar nossa dívida com a Andréa Carla ela está com uma pergunta aqui uma pergunta extra que vai aí para vocês da Rádio Rio de Janeiro Andréa Carla muito participativa lá do Nordeste brasileiro divulgando a Rádio Rio de Janeiro lá no Nordeste pode um presidente de uma casa espírita ter vícios incluindo o vício do álcool sendo um vício difícil dele mesmo se curar e aí Maria de Fátima pode porque todos nós temos o pai de todos os vícios o egoísmo e o orgulho o ideal é que ele deseje sair dessa sintonia mas é um esforço pessoal intransferível temos que orar por ele é isso aí é a jornada íntima de um espírito que precisa se educar e se vencer porque a casa espírita é o repositório dos espíritos viciados e viciosos que estão em aperfeiçoamento na casa espírita não vamos encontrar nenhum anjinho nenhuma criatura já totalmente consolidada a nível de superação de si mesmo nós temos referenciais no movimento espírita de criaturas que se negaram se doaram porque Kardec quando aceita a proposta do espírito da verdade ele está ali assinando com a própria vida mas isso é um nível de compreensão e conquista que ainda não é o nosso a conduta de Allan Kardec é o nosso ideal porque ele já era homem de bem quando encarnou quando nós vamos ver o histórico desse espírito em outras encarnações ele já trazia consigo consolidado a moral então por isso que ele foi escolhido porque se ele tivesse em vias de moralizar-se Jesus não teria colocado essa tarefa para ele não é? agora na casa espírita que nós compomos hoje na sociedade humana terrena nós temos companheiros que bebem ainda e dizem socialmente cada um na sua compreensão que tem que ser respeitado por nós não é? que usa tabaco que fuma mas a maioria 99,9% de nós trazemos o pai de todos os vícios o egoísmo é verdade olha Mozart da Cunha Leite um grande abraço querido Mozart olha que alegria ter você aqui com a gente ele diz o espírito de verdade falou a Kardec não te ajudar materialmente seria não te amar muito legal Mozart um grande abraço para você João Aparecido Ribeiro ele está aqui dizendo que o programa está muito bom mas ele gostaria de nos ver isso com a Luísa também escondida ele está atrás dos microfones então a Luísa vai chegar mais pertinho aqui o João Aparecido Miranda ele quer ver a gente um abraço aí ao João Aparecido a Ingrid Reguffe Soares Úrsula de Oliveira Neves minha esposa um grande abraço José Santiago minha mãe sempre acompanhando e meu pai José Valdecer a família tem que dar uma força né Luísa? tem que dar uma força tem que dar uma força mas por falar em família nem sempre é assim o nosso amigo deixa eu ver o nome dele aqui do bairro de Guadalupe acho que é o Arnildo ele diz minha família são todos protestantes quando eu disse que era espírita disseram que era coisa do diabo se afastaram de mim e nunca mais me ligaram e aí Luísa Guiggino o que você diz aí para o nosso Arnildo? faça o que você acredita e acredita naquilo que você faz olha seja cristão porque o espírita antes de qualquer coisa ele é cristão o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa então se o rótulo espírita assustou haja como cristão ó Silvina também Silvina Leal um grande abraço lá de Cascadura falou Miranda você é demais Deus seja louvado que me socorre também adoro o Aloysio e o Eduardo ela nos ama aqui nós também chamamos nossa querida Silvina um grande abraço para você o Sérgio Nova Iguaçu a Vilma de Niterói dizendo que a doutrina espírita organizada por Kardec é maravilhosa e nos instrui fala Miranda é interessante porque foi feita uma colocação a respeito de que os espíritos asseveraram a Kardec e que não o ajudar seria não amar isso faz uma diferença essa observação porque tem pessoas que acham que a vida de Kardec foi um mar de rosas materialmente e não foi ele passou privações mas nunca faltou o essencial se ele tivesse seguido simplesmente como Hipólito e Leão Denis Arrivae o conforto estaria com ele porque ele vinha de uma família que era conceituada na França e na sociedade parisiense mas tão logo ele abraçou a missão dele com Cristo ele passou pela sandália das dificuldades materiais pessoal aqui agradecendo a todos nós aqui pelas orientações a Fátima Feitosa a Kel Medeiros a Andréa Carlos está agradecendo dizendo que você falou a verdade Miranda a Francisca Liduína está respondendo para o Mozart falando que foi emocionante é isso aí nosso querido Mozart muita alegria ter você conosco aqui mais quem aqui a Kátia Corrêa deixa eu ver se tem aqui tempo para a gente responder mais alguém vamos lá a Sirlei apesar de ele Kardec apesar de tudo que passou seguiu em frente com a sua missão uma lição para nós é o que nós falamos aqui né se os grandes espíritos se as grandes almas a começar pelo maior de todos que é Jesus passou por tantas dificuldades aqui na terra a ponto de ser crucificado porque nós vamos achar que teremos uma vida fácil aliás o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições fazer o bem é preciso estar disposto a pagar o preço de se fazer o bem Jesus disse aqueles dentre vós que quiserem me seguir renunciem a si mesmo tomem a sua cruz e sigam-me Kardec fez isso com certeza e é interessante nós verificarmos todos esses avatares todos esses que tem uma vida que merece a nossa admiração e respeito eles não tiveram uma vida fácil podemos procurar todos eles tiveram uma vida cheia de dificuldades mas que pelo seu valor pela sua perseverança eles cumpriram a sua tarefa a sua missão Ana Maria Queiroz direto lá de Portugal nos acompanhando ela diz é muito bom refletirmos juntos amigos queridos grata beijinho em cada um considerações finais Maria de Fátima Miranda olha gratidão a Jesus é um presente estar reencarnado na terra nesse momento entendeu e essa turma da primeira da segunda dessas horas de mais determinação de maior determinação para que o consolador prometido chegasse até nós essa turma não nos perde de vista porque aquele que serve o Cristo não vai abandonar o ambiente de trabalho na hora do testemunho então esses espíritos Allan Kardec Pestalozzi todos aqueles que se doaram ao Cristo continuam na tarefa deles nós não estamos a sós e vamos agradecer a Jesus através de uma conduta orando por aqueles que não pensam não sentem nem agem igual a nós a Sônia Faia Luiz ela diz assim mesmo sendo traído por pessoas que ele confiava Kardec e como dói a gente ser traído na confiança por pessoas que a gente ama que a gente gosta e Kardec teve que lidar com isso nosso guia e modelo é Jesus e ele nos deu vamos dizer o exemplo de como agirmos quando traídos como ele o foi nós não somos Jesus mas ele é o nosso guia e modelo então vamos tentar aplicar em nossas vidas aquilo que ele nos exemplificou olha só a mensagem para terminar aqui para nos afagar muito bom menino Eduardo Araújo menino menino mas calma escuta gostei de saber mais sobre Kardec rapaz Aloysio Guigino e menina Maria de Fátima Miranda foram perfeitos ele é muito gente muita paz a todos então nós que agradecemos a Cátia Corrêa também o Almir Mello que nome é esse aí Miranda? não Kardec não se traiu já que estava falando da traição é importante a traição é do outro é importante que nós não entremos nessa sintonia de trair a si mesmo é isso aí Elizabeth Herdeli a Fátima Feitosa um grande abraço a todos vocês muito obrigado fiquemos com esse exemplo de Kardec com essa dedicação a nossa doutrina com toda a luta com as noites mal dormidas Kardec chegou a ser chamado a atenção pelos espíritos porque ele não descansava com as dificuldades materiais com dificuldades materiais e uma luta muito grande para trazer a revelação que Jesus queria e que fizesse chegar à humanidade através da doutrina espírita o consolador prometido muita paz a todos fiquem agora com o programa falando de arte com Marcelo Gonzales e logo em seguida o programa falando de espiritismo com a Marta Batista muita paz a todos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte